Fala, Nação Tricolor! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Tricolor Notícias Hoje. E o tema do vídeo é, Luciano é suspenso pela segunda vez em julho, Luizão também desfalca o São Paulo. Tricolor encara o Flamengo no próximo sábado, pela 21ª rodada do Brasileirão. O São Paulo terá dois desfalques por suspensão contra o Flamengo, no próximo sábado no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luizão e Luciano foram advertidos com cartões amarelos, no jogo deste domingo, a derrota por 1x0 para o Atlético, e não poderão entrar em campo daqui a uma semana. Foi a segunda suspensão por acúmulo de cartões amarelos de Luciano neste mês de julho. Ele já tinha ficado fora do duelo contra o Atlético Mineiro pela 16ª rodada, e depois tomou cartões contra o Fluminense, Inter e agora Atlético. Luciano foi poupado na maior parte do jogo e só entrou no segundo tempo, Sem ele, o técnico Rogério Senni tem opções, como Éder, Marcos Guilherme, Nicão. Há expectativas também pela volta de Alisson, que se recupera de lesão. Luizão jogou para que os titulares fossem poupados. Senni terá à disposição a zaga titular contra o Flamengo, com Diego Costa, Miranda e Léo. Antes do jogo contra o Flamengo, o São Paulo enfrenta o Ceará, quarta-feira em casa, em jogo de ida das quartas de finais da Sul-Americana. Pessoal, obrigado por acompanhar mais um vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa seu like, seu comentário falando o que achou. Tamo junto e até o próximo.